O ministro Fux, quase espontaneamente, que teoriza Vasco, fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Ele está se referindo aqui ao pito que o Zavasco deu no Moro, por Moro ter vazado uma conversa ilegal e gravada ilegalmente. Segue Deltan Dallagnol. Fux disse, para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, e a ironiza o próprio ministro, só faltou como bom carioca chamar-me para ir à casa dele. Risos, RSS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Então notem aqui o clima de cumplicidade. Em especial no novo governo, está falando do governo Temer. Aí o Deltan pega isto aqui, esta conversa, e manda para quem? Para o juiz Sérgio Moro. Isso depois do Fux ter feito, então, ali os salamalecos e tal. E aí o Moro responde, excelente, em Fux, Fux we trust. Excelente, no Fux, aliás, na camiseta é isso. No Fux, nós confiamos. Um ministro do Supremo, considerado uma peça capturada para uma causa. Lembrando que o ministro Fux foi aquele que, contra a Constituição, contra as leis, impediu a entrevista do Lula. Tem muita coisa para vir. São precipitadas todos que dizem isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí